Mas o Deus a quem serviu, não é Deus de conclusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Mas o Deus a quem serviu, não é Deus de conclusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão O fogo está caindo, dentro da congregação Vejo anjos passeando, com sua atenção na mão O fogo está caindo, dentro da congregação Vejo anjos passeando, com sua atenção na mão O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do trono do pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Quando o fogo desce, o inimigo sai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do trono do pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Quando o fogo desce, o inimigo sai Se é de Deus, deixa cair Se é de Deus, deixa queimar Se é de Deus, vem do povo Vem pra batizar O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do trono do pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, quando o fogo desce o inimigo sai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, vem direto do dono do país O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai, quando o fogo desce o inimigo sai Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão O povo está caindo dentro da congregação Vejo anjos passeando com sua benção na mão O povo está caindo dentro da congregação Vejo anjos passeando com sua benção na mão O povo cai, o povo cai, o povo cai Vem direto no trono do pai O povo cai, o povo cai, o povo cai Quando o povo desce, o inimigo sai O povo cai, o povo cai, o povo cai Vem direto no trono do pai O povo cai, o povo cai, o povo cai Quando o povo desce, o inimigo sai Se é de Deus, deixa cair Se é de Deus, deixa queimar Se é de Deus, vem do corpo e vem pra batizar Se é de Deus, deixa cair Se é de Deus, deixa queimar Se é de Deus, vem do corpo e vem pra batizar O povo cai, o povo cai, o povo cai O povo cai, o povo cai Vem direto no trono do pai O povo cai, o povo cai, o povo cai Quando o povo cai, o povo cai Quando o povo desce, o inimigo sai 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 Quando o povo desce, o inimigo sai